Muito bem, meus amores, estamos de volta ao vivo pra você aqui em transmissão simultânea em rede com a 104FM, a rádio da família e também aqui pela Jovem Play, a rádio rock de Cambará. Seja todos muito bem-vindos, hein? Olha só, tô recebendo aqui a visita do deputado estadual, o Luiz Kurt, ele está aqui com a gente, vai bater um papo já já falando pra gente da visita aqui no Norte Pioneiro, aliás, o Norte Pioneiro hoje que recebe a visita do vice-governador do estado, Darcy Piana, que vem pra nossa região hoje fazer o lançamento, né, o lançamento oficial da nova sede da Atunorp. E estamos recebendo aqui o Luiz Kurt. Luiz, deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na nossa programação. Como é que tá o senhor, tudo bem? Bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes da rádio Circulando Play, uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui nesta oportunidade. Estou ladeado aqui com o nosso líder, a nossa liderança que cuida do projeto regionalmente, que acaba atendendo, além de atender, obviamente, Frascati, além do brilhante trabalho que tu faz, desigual aqui no município de Cambará, que isso precisa ser replicado pros outros municípios, esse teu dinamismo, essa tua força, essa tua organização, essa tua insistência junto aos nossos secretários do estado do Paraná. Você que tem as portas abertas das secretarias do estado do Paraná e que isso te faz ter uma autoridade reconhecida regionalmente. Você que é uma extensão do nosso mandato, sabe, aí na região, você que também tem dado uma força muito grande pro Cláudio Frascati, que é a extensão do nosso gabinete. Você, vereador aqui desta comunidade de Cambará, o Cláudio com trabalho desigual regionalmente, mas, obviamente, que o trabalho que tu faz aqui, ele tem ressonância. Ele rebate a fora da fronteira do município. Então, eu quero vir aqui pra lhe cumprimentar por esse importante trabalho que faz como vereador aqui. Projeto que tens carregado pra chegar até aqui, trazendo toda hora novidades pro nosso município de Cambará. O orgulho está aqui ladeado do vereador Rafael Frascati nessa oportunidade tão importante, porque passa o estado do Paraná, o estado do Paraná que passa por um momento todo especial, que vence a todo instante, ele acaba vencendo o que era obstáculo ontem e hoje torna-se realidade. Nós poderíamos aqui citar Frascati e números desses acontecimentos, mas eu quero dizer bom dia à população de Cambará, bom dia a você, Roberto, bom dia a você, Rafael Frascati, que nos acompanha nessa honrosa oportunidade aqui na rádio circulando pra aí. Maravilha! Fala bonito, deputado, hein? Bonito. Rafa Frascati está aqui também, fala, Rafael. Bom dia, Robertinho, bom dia ouvintes da 104.9, é uma satisfação estar aqui, sempre estar aqui, você sempre deixando as portas abertas pra gente, pra gente estar falando aí com a nossa comunidade, com a nossa querida amada Cambará. O deputado hoje veio fazer uma visita aqui, não só em Cambará, mas como o deputado falou, a gente está fazendo uma agenda na região, em alguns municípios, são mais de 12 municípios, hoje a gente fazendo um trabalho, como o deputado falou, mas o deputado hoje veio trazer uma boa notícia aqui pro município de Cambará, e essa notícia que o deputado vai dar, o que ele vai dizer é um recurso, mas é um recurso que já está no município, tá bom? É isso que eu quero falar, estou muito feliz hoje, a nossa cidade hoje, como a gente fala, a gente tem que desenvolver o progresso, a gente precisa de geração de emprego, é o que a gente precisa, e o deputado veio trazer um recurso nessa linha, né, deputado? Claro. Na questão da geração de emprego, então eu vou deixar o deputado, né, passar essa notícia maravilhosa. Vamos lá, deputado, então, qual que notícia maravilhosa o senhor tem pro cidadão cambaraense de hoje? Você sabe que eu sou lá do sudoeste do estado do Paraná, né, Frascate? Eu que fui prefeito dois mandatos, meu pai foi prefeito, e a minha esposa é a prefeita no segundo mandato. Eu deixei de colocar esse benefício lá em São Jorge do Oeste. Eu deixei de colocar esse benefício em inúmeros municípios do estado do Paraná, e que o número desse benefício que nós temos aqui, Frascate, é um número muito reduzido. Então, foi de escolher a dedo, e eu não poderia deixar de atender o teu município pelo que tu representa, e pela expectativa que nós teremos lá pela frente, e pelo que o município necessita. Com essa estrangulada que deu aqui na geração de emprego, com a perda de empresa que nós tivemos aqui, com um número muito grande de pessoas que esperam na fila a oportunidade de emprego, e o emprego da dignidade. Porque é através da produção que a gente resgata as pessoas. É na produção que a pessoa supera desigualdades. Porque, obviamente, quando a gente começa a ter acesso a bens de capitais, você melhora a tua condição de vida, você melhora a condição de vida da tua família, você sai da dependência do estado, você sai da dependência do município, você se incorpora socialmente, porque você está alicerçado através do teu trabalho para você receber o pão de cada dia. Obviamente, com isto, constitui um avanço muito grande na comunidade. Então, eu que fui prefeito, e o grande desafio que eu tive quando fui prefeito, Frascate, é essa mesma linha que você tem, porque não adianta colocar um benefício destes onde não estão esperando. Se não adianta colocar um benefício destes, onde o benefício não é bem recebido. Por exemplo, nós temos vários municípios no estado do Paraná, Frascate, que a questão do desemprego já está resolvida. na grande maioria dos municípios do sudoeste do estado do Paraná, por incrível que pareça, lá que era uma região pobre há 40 anos atrás, que o Cabocô trabalhava na prefeitura ou estava desempregado, hoje está praticamente superado. Por exemplo, o meu município, de onde eu venho, é um município, entendeu, em que a geração de empregos está em franco desenvolvimento, tem que vir gente de fora, porque lá não tem mais gente para poder trabalhar. Agora, aqui não, aqui foi um fenômeno inverso. Quando nós perdemos a General Mills, a IOC, quando nós perdemos, nós perdemos um número muito importante de vagas de emprego, nós perdemos receita, nós perdemos circulação de dinheiro no município. Porque cada pessoa empregada, isso é um dinheiro que acaba circulando, o Cabocô come melhor no mercado, e às vezes é o casal que fica trabalhando, porque quando tem indústria, trabalha o homem, trabalha a mulher. Então, o anúncio que nós já fizemos lá para o prefeito Neto, que você fez o anúncio lá, sabe, Frascate, por delegação, obviamente, do nosso gabinete, foi um recurso de quase 500 mil reais. Meio milhão, né? Sim. Meio milhão, entendeu, para a geração de empregos do nosso município. Nós já fizemos o anúncio na prefeitura e agora, de viva voz, Frascate, eu e você, queremos anunciar ao povo de Cambará que já colocamos cerca de meio milhão de real para que possa ser construído um dos prédios industriais. Por que eu falo um dos prédios? Porque com uma política de geração de emprego e renda, você resolve hoje um pedaço, amanhã mais outro pedaço, depois da manhã mais outro pedaço. Quando chegar lá na frente, seguramente, como isso já foi resolvido em muitas regiões do Paraná, eu não tenho dúvida nenhuma, Frascate, nós vamos resolver aqui também. Então, estamos anunciando ao município de Cambará, aqui pela Circulando Play, já em conexão com a rádio 100.4, 104.9. E a Jovem Play também. E a Jovem Play. A Jovem Play e a 104.9. Nós estamos anunciando aqui em cadeia, sabe, um recurso no município de Cambará, na ordem de 500 mil reais. E, por mais, eu quero agradecer ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Paraná pela criação deste programa, porque isso é de suma importância, pela Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, do secretário Ricardo Barros, que formularam uma política de inteligência para poder atender alguns dos municípios, Frascate, porque é um número muito reduzido de municípios que serão atendidos a nível do Estado do Paraná. Mas, como eu já falei, sabe, o que está resolvido já está resolvido, sabe? E o que está para se resolver, nós precisamos fazer esse enfrentamento. Agora, o recurso não chega, Frascate e Roberto, ao acaso. O recurso não vende uma bica lá do Palácio para Cambará. Se você não tiver alguém intermediando, se não tiver alguém fazendo a luta pelo município, o dinheiro vai para outro município. E se não é o Frascate, está insistindo, insistindo, batendo, batendo, tem que ir para lá, tem que ir para lá, tem que ir para lá, quase virando, sabe, Frascate? Quase virando, entendeu? Uma perturbação, mas uma perturbação positiva, sabe? É desse jeito que as coisas acontecem. Essa grande notícia é dada nesse dia, nesta hora, graças ao nosso mandato e ao trabalho aqui, que você faz aqui no nosso município, nos representando. Então, gabinete do deputado Luiz Cortes, com o governador, através da nossa parceria, o recurso chega e amanhã nós estamos resgatando. Sonho, dignidade, entendeu? Do caboclo que espera pela vaga de emprego para poder sustentar a sua família. Diz uma coisa, e esse dinheiro, que boa hora, importante, como é que ele será aplicado? O governo vai, porque assim ele é específico para prédio industrial. Barracão industrial. Barracão industrial, sabe? Então, assim, o município vai fazer a licitação, vai contratar uma empresa, o projeto já vem prontinho, entendeu? Ele vai aplicar num barracão industrial, entendeu? Nos moldes que o governo do estado está propondo, com um projeto padrão para o estado. E depois ele vai fazer, ele vai repassar isso para empresas que estão aguardando na fila para poder instalar os seus negócios aqui no município de Cambara. E já tem local onde vai ser? Já tem local, a prefeitura hoje já disponibilizou o terreno, porque a contrapartida do município, ela entra com o terreno. E a contrapartida do governo do estado é o recurso para fazer o barracão industrial. O prefeito Neto já disponibilizou o terreno, né? Tem algumas empresas que já estão aí com o protocolo na prefeitura que precisam desse barracão. E hoje nós vamos fazer a visita em uma delas, né? E já está, igual o deputado falou, o recurso já veio, né? Agora só a prefeitura pegar, fazer os protocolos que tem que fazer de praxe mesmo, colocar a escritura do terreno, enfim, fazer toda essa documentação. Aí o dinheiro já vem, já faz a licitação, já faz a construção e já libera para a empresa, né? Isso aí é um estudo que a Angélica está fazendo, que é a secretária da Indústria e Comércio, mas tudo indica que nós vamos hoje nessa empresa, uma empresa de tesselagem aqui, que gera mais de 30 empregos. E a gente está indo lá fazer uma visita para elas hoje. Provavelmente serão eles que serão agraciados, mas a gente deixou isso para a prefeitura, para a Angélica, que é ela que sabe as necessidades, né? Ali da... Só para que eu entenda, assim, então esse recurso vem, a prefeitura cede o terreno, constrói o barracão e esse barracão ele é destinado a uma empresa que queira. A uma empresa do município, né? Do município que vai vir fora do município. Feito uma sessão. Entendeu? Uma sessão, né? Um comodato e a empresa vai usar esse barracão. Muito bem. E hoje é o que nós precisamos, né, Roberto? É geração de emprego. Cambará, a gente precisa, como foi falado o deputado, na região do sudoeste, hoje lá não tem mais o problema de geração de emprego, hoje Cambará não. Cambará, como a nossa região aqui, a gente tem que trabalhar muito forte na questão de geração de emprego. E é o que a gente está fazendo, né? Como foi falado pelo deputado, é coisas que vai se fazendo de grão em grão, né? Isso é um recurso, 500 mil reais, já é uma conquista, 350 empregos. E é assim que funciona. Esse é o nosso trabalho. Trabalhar, focar na geração de emprego é o que a gente precisa. Trazendo emprego, a gente consegue fazer dinheiro girar. A gente consegue fomentar a nossa cidade. A nossa cidade consegue alavancar e crescer. Geração de empresas. Esse é o meu foco. Esse é o meu foco, esse é o meu trabalho. Eu quero agradecer aqui ao deputado Luiz Corte pelo recurso. Como o deputado falou, ele tem uma abertura, né? A porta do palácio é aberta para o deputado. Isso nos dá proximidade ao governador, às secretarias. E isso tenho certeza que vai ajudar muito o Cambará, né? Que nós precisamos hoje muito do governo estadual e governo federal para recursos, né? Enfim, então estou muito contente, muito feliz com mais esse trabalho que a gente tem feito para o município de Cambará. A secretária de Indústria e Comércio e Planejamento esteve aqui no programa essa semana. Nós batemos um papo, falou que a prefeitura está em diversas ações junto ao governo do estado. Sim, sim. Paraná Produtivo e tal. Sim. E falou, inclusive, da questão, né? Que foi dito agora há pouco, deputado, com a saída da General Mills. Os impactos com isso. E nós também falamos sobre a questão do frigorífico. Sim. Como é que está a situação do frigorífico, Rafael? Roberto, assim, eu tive uma reunião com o dono, né? Do frigorífico em 27 de janeiro, tá? Em Curitiba. E fui tratar dele, dessa questão, para dar um posicionamento para a população, né? Eu quero deixar esse espaço e dizer que, assim, esse frigorífico, ele vem para somar, né? O que eu quero para o meu município é o desenvolvimento, né? A gente não precisa de estar vindo aqui, quero deixar bem claro, e usar disso, porque algumas pessoas falam, né? Usar do frigorífico para fazer politicagem. Eu não preciso disso. Eu tenho 16... Não, não, não. Mas eu quero aproveitar esse espaço. Eu tenho 16 anos na vida pública, 4 anos trabalhando na secretária de prefeito e 12 de vereadores. Então, a gente não precisa disso para estar fazendo a nossa política, porque eu não faço politicagem, eu faço política, né? Respondendo algumas pessoas pela questão da questão da demora. Então, eu estou dizendo assim, a gente está brigando para vir essa empresa, eu trouxe essa empresa para Cambará, ela hoje tem CNPJ, hoje ela tem inscrição estadual, hoje ela participou de uma licitação, então essa empresa é real, tá? Essa empresa não foi feita para politicagem. Não, não é que é a sua pergunta, eu estou aproveitando o espaço aqui do seu programa, né? Como você deixa a gente aqui estar ouvindo e falando com a população. E como eu falei para você, estive com o Jefferson, o Jefferson, perguntando, Jefferson, qual está sendo o cronograma desse frigorífico? Porque eu preciso dar uma resposta à população. Se você vai seguir em frente com essa obra, você fale. Se você não for seguir em frente, eu tenho que pegar e passar para a população. Porque a gente causou lá o quê? Uma esperança para aquela população. Expectativa positiva. Para mim e para a população, pela saída da General Mills. Então, a gente tem que pegar e se posicionar, entendeu? Porque é uma coisa que eu não durmo à noite por isso de preocupação, né? Porque eu não quis causar uma... igual fazer politicagem, não. Eu fiquei feliz, contente, anunciamos aqui, né? Porque está sendo uma coisa séria, uma coisa firme que aconteceu. E ele me disse, não, Rafaela, tenha certeza que a gente não está parado. A gente está trabalhando, a gente está se mexendo. E logo no meados aí de março, abril, a gente vai dar início na obra. É isso que ele me falou. Eu falei, eu preciso dessa sinceridade sua. Se vai ou não vai. Se não for, eu vou chegar e vou passar para a população por que não construiu. E o que eu quero aqui hoje, e o que a gente quer, né, Roberto? É que construa aí... Essa minha pergunta sobre o figurino, porque ela só tem uma coisa. Porque eu estive lá, junto com o pessoal da empresa. Você acompanhou. Eu acompanhei, estou acompanhando. Algumas pessoas questionam com relação a esse tema. Eu sempre disse o seguinte. Naquela ocasião, foi dito que o Ministério da Agricultura precisava liberar uma licença para poder ser liberar para a construção. Enfim, essa licença levaria entre seis e oito meses. Como é que está aí tramitando isso no Ministério da Agricultura? Então, é o que o Jefferson me falou. Eu não tratei muito disso dele. Ele só falou assim, Rafaela, a gente está trabalhando. A gente está correndo atrás. Tem documentação. A gente está fazendo essa correria de documentos. Então, acho que vai... A resposta que eu estou te dando é o que ele já me passou. Que estão trabalhando, estão tramitando a documentação e que logo iniciará. É isso que ele me passou. Entre maio e abril. É o que foi o mais rápido possível. Porque ele tem prazo. Ele tem que cumprir prazo. Porque eu quero deixar bem claro o seguinte. O terreno, ele passou por uma licitação. O terreno hoje, na escritura, está no nome dele. Mas eles têm que cumprir todos os requisitos. Para depois esse terreno tem que construir geração de emprego. Então, hoje está seguro o terreno aqui. Nós não perdemos o terreno. Então, ele tem um prazo a seguir. Entendeu? Então, ele tem que também pegar e seguir esse cronograma. Entendeu? Então, enfim, vai dar tudo certo. É o que a gente quer, né, Roberto? A gente quer o desenvolvimento da nossa cidade. Com certeza. Esse é o meu trabalho que a gente vem fazendo. Perfeito. Antes de passar a palavra para o deputado, só para ouvir a nossa audiência aqui. O Adão Robi. O Adão de Santana, Robi, está dizendo o seguinte. Bom dia, Robertinho. Sou o Adão aqui da Vila Santana. Aproveita que o Rafael está aí. Pergunta para ele se é verdade que terceirizou a coleta de lixo na cidade. Sim. O Roberto... Então, não estou acompanhando, não estou sabendo. Não foi passado nada pela Câmara Municipal. Tem que passar nesse caso? Então, a gente precisa averiguar, tá? Se foi feito, aí já é uma vontade, um desejo do prefeito, mas que eu sei ainda, não foi feita a terceirização, né? Isso aí, se foi feito, vai ser o prefeito que vai tomar essa decisão aí. Muito bem. Então, tá bom. Vamos passar, porque não podemos segurar muito, são nove horas e cinquenta e dois. O deputado está aqui. Deputado, o vice-governador da Cipiana estará hoje em Jacarezinho. O senhor vai estar por lá? O senhor vai acompanhar esse momento ou não? Olha, o vice-governador da Cipiana tem se portado como um diplomata do Palácio. Além de vice-governador, tem uma referência a nível de Paraná nessa área da política de geração de emprego e renda e isso dá uma condição diferenciada ao governo do estado do Paraná, porque aqui você trabalha a questão política e trabalha a questão para e passo ligada com a geração de emprego e renda. O governador, assim, tem feito no Paraná um estado de geração de emprego e renda, assim, com inúmeros grandes projetos. Em todas as regiões nós temos isso. Todas as regiões do Paraná, Frascate, nós temos projetos importantes, porque você não vai instalar, entendeu, um projeto importante em cada cidade, mas se instala um numa região e aquilo conflui, sabe? Porque aquela região desenvolve e atrás de uma grande empresa acaba vindo outras menores e ocorre assim, entendeu? A inclusão disso como um todo. Nós estamos com uma programação do gabinete, uma programação feita do gabinete. Nós temos o convite para poder estar lá neste evento em Jacarezinho. Nós vamos dividir, entendeu, o nosso tempo para tentar estar presente lá com o governador, com o vice-governador para prestigiar a cidade, para prestigiar a região, para prestigiar o vice-governador, que é uma peça fundamental e imprescindível no nosso governo do estado do Paraná. Darcipiano é uma reserva moral da política nacional, costumo dizer, deputado. É exagero meu? Além de ser uma reserva, veja bem, além de ser uma reserva moral, ele é um homem da área do empreendedorismo, uma área da entrada prática das coisas, sabe? Quer dizer, um homem que conta com um respeito muito grande na área da geração de emprego, na área da produção do estado, sabe? Um homem assim que tem um respeito muito grande na Federação da Indústria do Paraná, na Federação do Comércio, que já tocou a Federação do Comércio anos e anos e anos, que tem uma entrada muito grande dentro da OCEPAR, que é a Associação das Cooperativas do Estado do Paraná, que tem uma entrada grande dentro da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Paraná. E isto, entendeu, acaba sendo, assim, uma força coadjunta dentro do governo do Estado, que acaba trazendo a iniciativa privada junto com o governo e dá uma facilitação muito grande, entendeu? Então, assim, formaram uma grande dupla, sabe? O governador foi muito feliz, entendeu? Eu escolhi o Darcy como candidato a vice-governador lá no seu primeiro mandato. O Darcy se portou, entendeu, como um companheiro competente, como um companheiro leal e que representa, entendeu, o Estado, representa o governador, representa a vice-governadoria em qualquer lugar do Paraná, fora do Paraná e fora do Brasil. Então, para nós, é um orgulho muito grande para o nosso grupo político, ter o Darcy ladeando o governador nessa importante empreitada pelo Paraná. Muito bem, senhoras e senhores, eu estou aqui com o Luiz Kurt, ele que é deputado estadual, está aqui na presença também do Rafaelo Frascati, que é pré-candidato. Falar nisso, o Rafaelo já lançou, vai ter um dia de lançamento de pré-candidatura. Vamos fazer, sim, pré-candidato a prefeito no município de Cambará. Você e Rogerinho, está fechado. Rogerinho, está fechado, vamos oficializar logo. Como eu falo, a gente tem várias, muitas intenções boas para o município de Cambará. Hoje a gente tem muita vontade de trabalhar. Hoje eu me sinto preparado no momento, com 42 anos. Aquela vontade mesmo de trabalhar, de fazer por Cambará. E hoje a gente tem a sorte de ter parceiros como o Luiz Kurt, como eu falei, que está abrindo a porta do governo estadual. E tenho também a abertura no governo federal, através do Luciano Dutti. Então agora é o momento. Tenho certeza que a gente vai chegar. A gente vai conseguir fazer muita coisa por Cambará, porque hoje a gente tem um apoio muito forte do governo estadual e do governo federal. E também quero dizer que nós tivemos hoje, no período da manhã, com uma reunião, eu, o deputado, e o Alexandre Cury, hoje aqui no município de Cambará. O Alexandre esteve aqui hoje? O Alexandre esteve aqui hoje. Hoje nós estivemos conversando, tratando, inclusive... O Alexandre Cury, que é citado aí como pré-candidato a governo em 2026. Hoje nós estávamos, eu estava passando a necessidade, né, o que o nosso município precisa, né, Roberto? Questão de geração de emprego. Então a gente, nessa reunião, o intuito foi hoje para falar dessa questão de geração de emprego, né, pedir a ele que nos ajude, né, o deputado Luiz Kurt. Então a gente está pedindo ajuda para todo mundo. E é assim que a gente tem que fazer, né, a gente tem que correr, trabalhar e procurar os deputados que querem aí ajudar a nossa cidade. Muito bem. Como esses deputados que eu falei. Olha, eu não posso segurar muito, Rafa, porque o padre Reginald está chegando, são 9 horas e 57 minutos. Queria muito agradecer a sua presença, deputado. Eu preciso emendar aqui uma ajuda, entendeu, ao pronunciamento do Rafael Frascati, com relação, entendeu, à aprovação do projeto do Ministério da Agricultura. Porque é uma empresa que se propõe a fazer aqui o abate e a industrialização. E se ele quiser ter a comercialização nacional e, eventualmente, fazer para exportação, eu não conheço nada do projeto, tem que ser aprovado no Ministério da Agricultura, em Brasília e aqui na Superintendência do Estado do Paraná. Então eu quero me colocar à disposição, Frascati, para a gente ir lá fazer uma visita na Superintendência do Ministério da Agricultura, não Educação, Ministério da Agricultura, sabe, em Curitiba. Eu vou marcar, se você autorizar, uma audiência nossa lá para ver em que pé está essa situação. Obrigado. Para a gente poder voltar. E porque esse assunto veio a público, então, assim, a empresa está lá no aguardo da aprovação do projeto para ele ser credenciado para o Ministério da Agricultura. Nós vamos acompanhar isso para e passo, porque eu sou médico veterinário, sou da área, já trabalhei com licenciamento de plantas industriais. Então você conta conosco, conta com o nosso mandato. Maravilha. Olha, deputado, queria, não posso segurar mais que o padre Reginaldo está chegando. Sim, o padre é o padre. O padre é o padre, ele é autoridade aqui. Para finalizar, uma palavra para os nossos... Um abraço a todos aqui, nós estaremos de volta em outra oportunidade. Parabéns a você pelo extraordinário programa. Muito obrigado, Rafael Frascati, entendeu, por estar nos acompanhando e parabéns pelo grande trabalho que tu faz aqui. Eu já pedi para tu palestrar em outras regiões nossas, né, Cássio, para que você leve essa experiência da organização, essa experiência da harmonização, porque uma comunidade organizada e harmônica é fácil de você fazer ela produzir. Muito bem, Rafael, para finalizar. Obrigado, Robertinho. Obrigado, deputado, pelas palavras. A gente só tem que agradecer, Robertinho, pelo espaço e quero aqui desejar uma semana abençoada para todos os cambaraenses e um beijo no coração de todos. Maravilha, Rafael Frascati e Luiz Kurt, eles que são, o Rafael pré-candidato, hein, e o Luiz e o deputado Luiz Kurt também nos brindando com a sua visita aqui. Meus amores, não saiam daí, eu volto já já com mais programas circulando para você, lembrando que hoje não tem café com rock, porque estarei na cidade de Jacarezinho, acompanhando a visita do vice-governador Darcy Piana, essa reserva moral da política nacional. O nosso vice-governador estará aqui e nós estaremos lá. Não saia daí, a nossa programação continua. Obrigado pela audiência. Cezeta, segue daí que a gente vai seguindo daqui. Um abração a todos. Tchau, 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 tchau.